Família, eu vou mostrar pra vocês a realidade que a gente tá vivendo No caso desse tal de coronavírus, meu marido foi lá no mercado Aí ele tá lavando os pés aqui, ó, com cloro, né? Porque a gente tá vendo um vídeo aqui que fala que pode ser cloro ou álcool Você passar nos pés, lavar, não entrar com o mesmo sapato em casa Mas ele tá lavando os pés, ele já tinha colocado, já tinha lavado já aqui A varandinha com o produto Aí ele chegou aqui agora do mercado, família Dia 21 de março Seria uma festinha surpresa pra ele Eu ia comprar essa torta aqui, mas infelizmente por causa do coronavírus Eu tenho que ficar com o meu filho em casa Então ele falou brincando com o moço assim do mercado Moço, embala pra mim porque esse aqui é minha torta surpresa, né amor? É minha torta surpresa Ah, dá um oi pra família, mas você não deu Oi família, tudo bem? Vocês já viram alguém comprar o próprio bolo da sua própria festa surpresa? Então, ó, essa é a primeira vez que alguém compra o seu bolo Bolo surpresa, amor E Theo também, família, como sempre, ó Queria comer o brigadeiro que mamãe fez aí, ó E Theo também, como vocês estão interessados em comer a torta E eu nem abri ainda Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que ele comprou Família, então, só pra corrigir aqui Eu fiz uma listinha pro meu marido Só que meu marido, ele não trouxe dessa vez Ele vai ter que voltar no mercado Pra comprar o restante que faltou Então, na verdade, ele não comprou muita coisa não A gente comprou coisinha aqui pra Theo Comprou, é claro, isso aqui não tava dentro do... No momento, mas compramos a tortinha dele Pro aniversário dele que eu falei pra vocês Aí, família, a gente comprou aqui, ó Quatro pacotinhos de miôs pra Theo Mas eu não uso aquele negocinho de dentro, não, tá? Porque isso faz mal pra saúde Só o macarrãozinho pra fazer a sopinha pra Theo Comprei esse biscoito aqui pra ele de maisena Que é molinho, tá? Comprei batata para a gente fazer cachorro-quente Comprei isso aqui pra fazer uma sobremesa Comprei ketchup, mostardo Comprei isso aqui, ó Pra fazer suco Guaraná, só botar água, sem precisar açúcar Duas gelé de mocotó pra Theo Comprei aqui maonete Compramos sabonete aqui que o nosso tá acabando Compramos aqui, ó Pimentão, tomate, cebola Tá faltando ainda comprar legume Pra gente pra Theo A carne moída um pouquinho Pra fazer o pastel Família, essa comprinha aqui Por causa da torta aqui não foi baratinha Deu R$101,63 A gente praticamente tá antecipando Um pouco das comprinhas Do próximo mês de abril Por causa desse Desses acontecimentos aí Infelizmente, família, tá atrapalhando muita gente Tá? Infelizmente Eu não quero ficar falando desse assunto Em todos os meus vídeos, não Mas infelizmente isso acaba prejudicando todos nós Família Ricardo Mello, ó O aniversariante de amanhã Eu tô gravando hoje dia 20, família Ele tá cortando aqui O tomate A cebola Ele vai cortar aqui o pimentão Ele já botou o alho aqui, ó Na panela Ele vai fazer uma carne moída refogada Sem caldo Porque é pra pastel Então tem que ser uma carne moída sequinha Porque ele vai levar no lanche amanhã No trabalho dele O pastelzinho Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Vou mostrar pra vocês O tomate, a cebola O recheio mesmo de pastel Pronto, família Meu marido colocou aqui já A metade do sachê Da massa de tomate E agora ele vai só ficar mexendo Claro, família Você tem que botar sal, né? Botar um pouquinho de sal Se quiser botar tempero aí a mais Coentro Cebolinha A gente gosta também de colocar Orégano Um pouquinho de orégano Bem refogadinha Essa carne moída Você pode colocar também Uma colherzinha de colorau Não sei se meu marido vai colocar Mas você pode colocar também Deixa aí cozinha Família Agora Vamos cantar o parabéns Da quarentena Não pode combinar ninguém Ô meu Deus Mesmo assim Mesmo assim Viu, família 4.1 Já tá tudo ok Família Esse aqui é o bolo Do Ricardo Melo 41 aninhos Olha que bolo lindo, família Tem duas cerejinhas Olha isso, família Tudo de bom Pastelzinho Tá? Com esse molho aqui Arrozê que eu fiz E vamos cantar parabéns pra ele Deixar tudo de bom Deus abençoe sua vida Amor Que você merece tudo de bom Deus te proteja O meu necessariante vai agora cortar Eu ensinei pra ele, família Que ele tá meio atrapalhado, tá? Eu não... Não dá pra me cantar parabéns não, família Porque tá acabando aqui a carga do meu telefone Infelizmente É... Não vai dar parabéns pra ele Mas por enquanto Vamos ver se a gente consegue Parabéns pra você Uhul! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Derrama benção sobre a sua vida Em nome do Senhor Jesus Amém Amém E agora vamos comer Com o meu aniversário A gente tá meio atrapalhado Pra poder tirar um pedaço Ele falou que eu dei uma espátula ruim pra ele Família Vocês querem um pedacinho Desse bolo maravilhoso? Com certeza Esse bolo tá com a cara boa, né amor? Ótimo Aí, família Olha isso Deixa eu rodar pra cá, amor Rapidinho Família, olha só Família Com certeza daria pra vocês Não é enorme não Mas daria pra dividir um pedacinho Pra cada um Corre pra cá, família Dá tempo de você vir aqui pra comer Vem aqui, família Comer esse pedacinho de bolo Com a gente Corre aqui que dá tempo Vamos cortar mais um pedacinho Família, a gente vai se despedir daqui Espero que você tenha gostado desse vídeo, né amor? Isso aí Já ouviu pra dar do seu bolo, amor? É o bolo da quarentena Ó, o bolo da... Isso, família É o bolo da quarentena, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo Se inscrever no canal aí embaixo E ativar o sino de notificações Pra receber novos vídeos Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo, família Tchau 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 Tchau